Música Fazer o bem sem olhar a quem? Estivemos há pouco tempo, reencontrando com os amigos que todo ano a gente se encontra para fazer o nosso trabalho musical, Grupo Vocal Evangelho de Luz e é uma rotina, todos os anos a gente se encontra algumas vezes durante o ano, a gente vai fazer o nosso trabalho musical e agora na mais recente oportunidade que tivemos de nos reencontrarmos eu passei a conhecer uma história que eu, apesar de já ter ido várias vezes nessa casa espírita, centro espírita em Manjacira nunca soube dessa história e não sei também a história completa e passei a conhecer através de uma página do jornal um jornal tão antigo, um jornal amarelado mas eu achei tão interessante criei uma admiração por essa pessoa essas histórias que muitas pessoas não valorizam as pessoas falam muito dessas pessoas e elogiam tudo há vezes pessoas que nem merecem todo esse elogio mas há vezes uma pessoa comum do povo uma pessoa que anonimamente luta para ajudar outras pessoas ficam, é passo despercebida e não tem importância nenhuma porque o que a gente faz para o nosso próximo é o que é importante, Deus sabe a espiritualidade sabe mas eu achei bacana, achei muito legal e resolvi tirar uma foto desse quadro que tem na casa Espírito de Manjacira esse quadro onde eles exibem essa página de jornal com muito carinho a gente sabe que eles têm muito carinho por essa personagem eu já vou dar o nome dela aqui ela era conhecida como Dona Pina mas na verdade o seu nome verdadeiro era Agripina Paulo Antonini Dona Agripina que lutou bastante para fazer a sua parte todos devemos nós todos devemos fazer a parte da gente mas Dona Agripina lutou muito e realizou e foi embora daqui e tenho certeza que que ficou um trabalho muito bonito que deve ter favorecido muito a ela na espiritualidade então eu criei assim uma admiração por essa personagem o meu respeito o meu carinho porque acho muito bacana lembrei muito da minha mãe que também gostava de fazer esse trabalho social de lutar então eu lembrei muito da dificuldade que a minha mãe tinha e vendo aqui a imagem da Dona Agripina esse vídeo eu vejo que era uma pessoa simples apesar da foto não ser bem precária mas a gente vê o semblante dela e vê que ela era bem simples a finalidade desse vídeo não é contar a história porque eu não tenho conteúdo para contar essa história não tenho elementos para contar essa história outras coisas e aí seria um vídeo muito comprido e eu não tenho elementos mas contar sim pelo menos essa essa passagem da vida da Dona Agripina que o jornalista que a gente não tem o nome dele aqui felizmente não tem o nome dele aqui ele acho que se interessou por essa causa e colocou essa reportagem aqui muito legal aqui e era um jornal naquela época que tinha uma boa repercussão até hoje acho que ainda existe acho que ainda existe sim a Folha de São Paulo está aqui a Folha de São Paulo foi essa reportagem saiu numa segunda-feira 12 de novembro de 1973 me parece pelas minhas contas me parece que há 51 anos atrás olha que já faz tempo então eu achei interessante então eu vou fazer esse vídeo assim lendo o conteúdo dessa página para ficar registrado a gente colocar na internet e fica registrado essa essa reportagem que era um apelo da dona Gripina ela estava querendo incrementar mais o seu trabalho e achou essa pessoa que se interessou e publicou essa essa reportagem da Folha de São Paulo numa segunda-feira 12 de novembro de 1973 no final desse vídeo eu vou colocar a nossa a nossa participação lá no uma das participações que a gente teve lá várias vezes e numa dessas era até o aniversário e a gente cantou o parabéns então eu vou colocar para fechar com chave de ouro esse vídeo então eu vou colocar o nosso parabéns do Centro Espírita Irmã Jacira Iniciando a nossa leitura dessa página dessa reportagem no jornal Folha de São Paulo em 1973 nessa página principal o título da reportagem é Uma Creche para Crianças Pobres era o o sonho da dona dona Pina né da dona Agri Pina então a primeira parte do jornal é essa ali agora vocês vão vou colocar aí mais destacadamente para vocês verem bem a foto dona Agri Pina Paulo Antonini então aí a foto dela aí aí depois nós vamos o começo da reportagem o começo da reportagem diz assim em São Miguel Paulista poucas pessoas acreditavam que dona Pina através do Centro Espírita Irmã Jacira Rua Senador Medeiros pudesse prestar tantos benefícios às crianças pobres e tuberculosos e desvalidas há 20 anos ela e o marido falecido no ano passado acharam uma forma de encontrar recursos recolhendo papel e tudo quanto era material aparentemente em serviços das casas de comércio esse material era depositado em um terreno baldio cedido pela família Santana e o dinheiro para o sustento da obra assistencial do centro vinha daí mais de cem casas comerciais reservavam o papel para dona Pina que o transformava em auxílio a mais de 80 famílias pobres cujos chefes tuberculosos já não tinham condições para o trabalho em um terreno que ela comprou vizinha do terreno baldio foi instalado um balcão de madeira cedido pela prefeitura ali as crianças faziam o primário e alimentavam-se mas o galpão no ano passado foi demolido e o terreno deve abrigar se se concretizar o sonho de dona Pina em um prédio que abrigue uma creche o trabalho assistencial desenvolvia-se fora do centro espírita sem discriminação de forma que pobre de qualquer crença sempre encontrava ajuda no terreno já está depositado parte do material areia pedra britada tijolos e lajotas que ela comprou para o início das obras da creche mas faltam outros recursos dona Pina aceita o que lhe for dado e gostaria que pedreiros aparecessem para planejar o mutirão que erguesse a casa e também de pessoas que se escrevam como colaboradoras para que a obra assistencial seja restabelecida e centenas de tuberculosos pobres e suas famílias possam ter roupas comida remédios papel usado rendeu no passado para essa tarefa agora tudo que for dado terá aplicação comunitária o telefone do centro espírita irmã jacira é 297 traço 0381 e dona Pina chama-se na verdade Agripina Paulo Antonini carecedora de auxílio e merecedora do respeito e admiração na verdade dona Pina merece todo o nosso reconhecimento admiração e respeito é um trabalho muito muito bonito que certamente foi muito recompensador para ela após a sua partida daqui e é muito bonito esse tipo de trabalho quando a pessoa se dedica ao seu próximo mesmo com dificuldades mesmo a pessoa sem muitos recursos mesmo assim ele se põe a luta arregaça a manga e vai a luta trabalhar pelo seu próximo é muito importante isso então deixo aqui o nosso respeito e o nosso muito obrigado a essa pessoa que passou por aqui e deixou a sua marca dona Agripina Paulo Antonini muito obrigado e agora vou deixar umas imagens vou colocar umas imagens do nosso parabéns nenhum dos aniversários da casa espírita irmã Jacira para o link de neve o barra a o o o o a a o o o o o o você fugiu, tá gostoso, atendido, você fugiu, tá gostando do íntimo, você fugiu, tá gostando do íntimo, fiquei morrendo, вы 누워, aqui eu não Acting, é fixe, é fixe, retoira, Archalечь, iro, dochoy, compressم. Finalmente eu fugiu. Obrigada! Obrigada! Obrigada!